Ah, eu acho que eu já errei, mas enfim. Chapéu, eu tenho um. Chapéu! Oi, pessoal! Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Indy, alegria e emoção pra tua tarde, pra tua manhã, pra tua noite, pra tua madrugada. Eu acho que não existe mais nenhum turno a ser citado aqui. Talvez refeições, já que a pessoa tá assistindo durante uma refeição, no café da manhã, no bom almoço, no noite da tarde, que isso até um jantar. Eu acabei de refeiçar. Tá bom, Bruno. Qual o vídeo de hoje? Vamos já falar. O vídeo de hoje é o quê? É um voltão da escola. Só que assim, a preocupação voltou também, porque a gente vai permear assuntos aí de anos atrás que eu não tenho mais esse conhecimento. É, se vocês perceberem, eu começo ao Bruno porque não dá o Matheus. Ele fica num 10 min. Eu não vou descurar que às vezes eu tenho uma nenhuma dificuldade, mas agora eu falei as frases. Vamos permear os assuntos da antiguidade que eu não tenho mais conhecimento. Ponto. Vocês entenderam com essa explicação do mate? Então vamos começar. Teremos a participação especial do auxiliador professor Noislem para nos ajudar em casos de... Ajuda. Fala, moçada do canal EEM. Tudo certo com vocês? Professor Noislem na área para falar com vocês sobre algo legal. Ou melhor, para ajudá-los nesse processo todo aí, dessas perguntinhas que vocês foram feitas aí. Contem comigo. No que eu puder, eu posso ajudar vocês e vamos ver se a gente consegue acertar o máximo possível. E se não acertar, faz parte também. Toda hora é hora de aprender. Bora lá? Detalhe, conhecimento eu não tenho. Então vamos lá. Ai, eu estou nervosa, gente. Primeira questão. Complete as palavras com L ou U. Primeira palavra é chapéu. A segunda é polvo. A terceira é alpiste. A quarta é relva. E a quinta é mingau. Já errei tudo, tá? Era isso? Alva, de quem? Nunca escutei relva também. Agora alpiste, meu avô que eu criava passarinho. Tá bom. Vamos começar então. Chapéu. Eu acho que eu já errei, mas enfim. Chapéu ou U. Girei. Olha, eu coloquei chapéu com U, polvo com L, alpiste com U, mingau com U e relvia com U. Ah, eu botei. A diferença foi alpiste com L. Eu botei alpiste com L, relva com U, mingau com U. O chapéu, eu botei uma chapéu barra chapéu, porque eu não sabia muito bem se era com U e veio, não veio uma névoa aqui. Aí eu botei chapéu. Chapéu é com U, né? Gente, mas olha só. Esse momento de nervosismo não tem, não vem, entendeu? Não vem. É, gente. O Matheus se formou em jornalismo. Tu vê uma hora dessa, esse jornalista falando chapéu com U. Mas olha só. Eu tenho uma justificação. Porque tu aprendeu inglês. É, eu me formei nos skates. Então eu tenho uma gravática mais fluente no inglês. E aí, professor? Ajuda a gente, ajuda a gente nessa vida de meu Deus. Me explica que diabos é relva. A palavra chapéu, a palavra chapéu é uma oxítona terminada em ditongo aberto L. E é por isso que ela é acentuada, ela é com U no finalzinho. E não, olha só. A regrinha aqui é a seguinte, a regrinha é do acento dos ditongos. Ditongos abertos EI, EL e OI levam acento. Então, por exemplo, no caso de chapéu, é um ditongo aberto L. Então aí eu levo acento nesse L. A palavra polvo, olha só, polvo. É com L. Vem lá do latim polipus. E ele herdou esse L do latim polipus que virou polvo. Alpiste, alpiste é aquela comidinha de passarinho, né? É alpiste, também é com L. E alpiste é uma palavra aqui do espanhol. E ela já é com L do espanhol. E aí vem pro português também, aí sendo usado aqui no Brasil com L também. Relva, relva. Não sabia o que era relva, professor. Relva é grama, é mato, é natureza. Com L, beleza? Mingau, mingau, né? Que você come mingauzinho aí com U. É com U no final. Ah, professor, mas por que é com U? Porque tem palavras que na sua estruturação, desde que ela nasceu, ela já nasceu dessa forma. Segunda questão. Quais os principais tipos de solo? Letra A, arenoso, argiloso, humoso e calcário. Letra B, arenoso, terroso e úmido. Letra C, arenoso, rochoso e terroso. Ou letra D, arenoso e rochoso. Não vale mais chorar por ele. Quais são os tipos de solo, Renato? Bruno. O Bruno já roubou, ele já botou num celular. Que eu botei no celular? Vai, dois, três e vira. É arenoso, rochoso e terroso. Eu esqueci de... Eu ia escrever tudo aqui. Arenoso. Ai, Bruno, pelo amor de Deus. É, ele dá a opção A, B e C, D. Você escreve todo esse... Desperta o negócio. É a C, é a C. É a C. É por isso que você escreveu chapéu com U, Matheus. Eu escrevi L barra U, tá? Tem pra todos os gostos. Todos erraram, porque a letra A, arenoso, argiloso, humoso e calcário. Isso tá errado, amor da minha vida. Mas, olha só, isso tá errado. Porque humoso, uma hora dessa pra gente... Não, 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 não. Olha só. Fica aí pra nós. Pelo amor de Deus, prof. Isso está errado. Confirma, confirma aqui pra mim que tá errado, por favor. Que calcário? Calcário não é um negócio que Jesus carregava? Quem eu lembra das minhas aulas de geografia, eu tenho quatro tipos de solo. Então eu acertaria isso aqui por eliminação. Porque a única alternativa que tem quatro tipos de solo é a letra A, que diz lá solo arenoso, argiloso, humoso e calcário. Terceira questão. Agora, é a única de matemática, tá? Quanto é 10% de 10 mil? Essa não é múltipla escolha, tá? É só escrever a resposta. Ai, gente, eu não sei a porcentagem. 10% de 10 mil, eu vou... 10% de 10 mil. Já que 10% tem um zero, eu vou tirar um zero, então configura mil. 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 É sério? Todos acertaram. Pelo amor. Professor, nessa você pode aparecer, mas aí você já entendeu que a gente é bom aqui no negócio do desconto, né? 10% de 10 mil, eu vou pegar lá mil. Mil vezes 10 vai virar 10 mil. Então pronto. É mil, é 10 mil vezes o número mil. Tipo isso, né? Beleza? Quarta questão. Minhocas e sanguessugas são animais de que grupo? Letra A, moluscos. Letra B, nemateumintos. Letra C, anelídeos. Ou letra D, plateumintos. Molusco não é o Lula? Molusco? Lula, molusco? Vai, já botei aqui. Vai, vai, vai. C, anelídeos. Matheus e Bruno acertaram. Anelídeos. Ah! Eu lembrava, eu lembrei porque a minhoca tem vários anéis. Ele se torna anelídeo. Eu usava para pescar, às vezes. Isso aí é a teoria do Bruno de anelídeo, mas... O pior é que a explicação é meio que isso, tá ligado? O prof, o prof, por que que são anelídeos? Confirma pra gente aqui, por favor. Eu ia saber resolver essa, sabe por quê? Porque eu sei que a minhoca é um anelídeo. Por que que é um anelídeo? O seu corpo tem estilo anéis. Anelídeo vem de anel. Olha aí, ó. Derivação da palavra. Anelídeo vem de anel. Próxima pergunta. Qual o antônimo da palavra paupérrimo? Letra A, milionário. Letra B, magnífico. Letra C, deselegante. Ou letra D, desleixado. Ah, sei lá. Uma hora desce. Vai, dois, três e põe. Gente, eu tô em... Vai. D. Todos erraram. É a letra A, milionário. Paupérrimo significa extremamente pobre. Mentira. Gente, eu tô tão desmotivado do meu chapéu com L que eu nem sei mais o que eu tô respondendo. Eu gostaria que o prof fizesse a análise morfológica dessa palavra pra eu poder entender melhor. Primeiro, vamos lá. O que que é antônimo, né? Antônimo é contrário. Paupérrimo é a mesma coisa que muito pobre. É, digamos aí, um superlativo da palavra pobre. Então qual que é o antônimo disso? Milionário. Porque é aí que tem muito dinheiro. Muitas, muitos, muitos, é, muitos doletas, muitos reales no bolso, beleza? Última questão. Abre aspas. Nosso ilustre Bruno Correia é muito bom de garfo. Fecha aspas. Na frase anterior, qual a palavra identifica uma metonímia? Letra A, ilustre. Letra B, muito. Letra C, nosso. Ou letra D, garfo. Ai, tô numa dúvida aqui. Ai, eu sei isso, gente. Ai, já esqueci figura de linguagem. Já esqueci. Figura de linguagem eu não sei. Eu acho que eu escolhi errado, mas caiu no... Eu também, eu tô na dúvida. Eu tô sentindo que eu botei o palpite que não era certo. Vai, já botei. O destino escolheu no NIT o C. Então, se o destino escolheu, quem sou eu pra ir contra o destino. Tá, gente, vai. Ah, botei. Eu botei C. Muito bem. Todos erraram. É a letra D. É garfo, não é? Ai, eu sabia. Eu sabia. Oi, gente. Isso aí eu não quero professor nada. Porque isso aí, ó. Tem nesse carro que é achocolatado. Tem uma julete que o diretor falou pra nós. Tem um cotonete que não é cotonete. Que são artes flexíveis para os seus ouvidos, buraco dos ouvidos. Pessoas, o que é metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem que ela tem essa capacidade de fazer uma substituição de uma expressão por uma palavra ou até por uma expressão menor. É muito bom de garfo, significa que ele come bem, come bastante. Então, na verdade, a estrutura bom de garfo seria a metonímia. Mas, quando ele pede uma palavra, a palavra que representa melhor essa metonímia é o substantivo garfo. Em terceiro colocado, Bruna Gomes. E, em primeiríssimo colocado, Bruno Correia. Entendi. Entendi. Prof, muito obrigado por elucidar as nossas dúvidas, as nossas questões. Eu certamente não estava preparado pra isso, porque a última vez que eu fui na escola foi no supletivo. Eu estou envergonhado ainda. Olha só, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo de meu Deus. A gente te espera aqui no próximo vídeo pra brincar com a gente. Tchau, Pupud. Tchau, pessoal em casa. Se inscreve no canal. E ele está usando pra mim, gente. Ai! Beijo. Obrigado, professor. Desculpa as vergonhas que a gente passou. Eu. Valeu, Ticha. Oi, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sério com vocês. Nós estamos em casa nos divertindo. Vocês também. Mas vocês sabiam que tem gente que não tem a mesma sorte? E poderia ser ainda muito pior se não fosse pela Cufa, a central única das favelas, que há mais de 20 anos batalha pelas populações que moram nas favelas do Brasil. Nesse momento, eles estão com o projeto Mães da Favela para levar renda às mulheres que são chefes de família nesses lugares. Quase 50% das casas na favela são chefiadas por mães autônomas. Ou seja, são donas do seu próprio comércio ou serviço e foram prejudicadas por esse momento da pandemia. O Mães de Favela é para garantir que todas as mães cadastradas recebam R$ 120,00 por dois meses e ajude a atravessar a crise do Covid-19. Se você quiser e puder ajudar, pode doar para a Cufa através do app PicPay. Basta baixar e apontar para o QR Code aqui na tela. Ou você pode fazer a sua doação pelo site www.mãesdafavela.com.br. O link está aqui na descrição. Então, quem puder, vamos ajudar.